Te amo, muita gente sabe, já dei prova em conta de porquê Quem olha pra mim ou vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você só me desce na festa Se você sabe o que te dá, não me interessa Sabe porquê, é meu de lado, cê faz gostosa e na palha de escola é sábado Sabe porquê, você não me deixa, é que eu estudo o romance com safadeza Sabe porquê, eu não te largo, cê faz gostosa e na palha de escola é sábado Sabe porquê, você não me deixa, é que eu estudo o romance com safadeza Vai me beijar, perdeu o caço, a gente tá lançando o plato Vai me beijar, perdeu o caço, a gente tá lançando o plato Vai safadão, vai safadão, vai safadão Vai safadão, vai safadão, vai safadão Fiquei, eu tinha muita gente sabe, já dei prova em conta de porquê Porque mulher com mim não tem vontade, maldade só é hora do prazer E daí se você é restaurante, se você sabe nesta festa, se você tá virando de que lá não me interessa Sabe porquê, eu não te largo, cê faz gostosa e na palha de escola é sábado Sabe porquê, você não me deixa, é que eu estudo o romance com safadeza Sabe porquê, eu não te largo, cê faz gostosa e na palha de escola é sábado Sabe porquê, você não me deixa, é que eu estudo o romance com safadeza Vai me beijar, perdeu o caço, a gente balança no quarto Então vai me beijar, perdeu o caço, a gente balança no quarto Vai me beijar, perdeu o caço, a gente balança no quarto Vai me beijar, perdeu o caço, a gente balança no quarto Vai safadão, vai safadão Danita!